Esse aqui é um homem com o chapéu quadrado. Isso é procrastinar. Quando você põe um chapéu assim, você está procrastinando. E por quê? Ah, por que ele está procrastinando, Guilherme? Por quê? Olha lá o slide que nós temos. Não está subindo a seta? Esse homem aqui... Ah, é chapéu comum. Não, ele também é uma seta. Está parecendo aquele Pokémon lá, que vai virar butterfly. Então, você pode ser, além de procrastinador, você pode ser Pokémon. É o Metapod. Você pode ser um Metapod e um iPhone. iPod, né? Então, o que eu quis dizer com isso? Tudo pode, nada me convém. Palestra! Palestra! Palestra Itália, a terra do Corinthians.